Salve, galera! Duplas Planet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, a atualização dos E6 aí tá incrível, beleza? Não podia faltar aqui vídeo mostrando pra vocês como que funciona a entrega, tá? Agora eu tô com bastante itens lá, né? Saiu a segunda semana agora do Otto. Então a primeira semana ali eu praticamente já completei, eu já completei tudo. Agora eu vou utilizar os itens aqui dele aqui que eu tava juntando, né? Pra poder fabricar a caixa, tá galera? É o seguinte pra gente poder tá fabricando essa caixa aqui, ó. Esses são os seguintes materiais que você vai precisar, beleza? Cinco pregos, aí vai precisar o serrote e o alicate aqui e uma caixa, tá? Essa caixa a gente consegue lá no evento do labirinto, algumas vezes, né? Quando a gente vai lá invadir tem a chance de tá conseguindo. Ou você pode tá vindo craftar ela aqui também, tá? Este é o material que você vai precisar pra poder tá produzindo essa caixa aqui. Vou mostrar o restante dos outros, tá? Das outras caixas. E eu vou fazer uma entrega ali, mano, com tudo que tem direito, tá? Vou colocar todas as moedas ali. Esse daqui não mudou nada. Pra gente ver quantos de pontuação vai vir aqui, tá? Pode ver que eu tô com passe, galera. É o seguinte, mano. Eu comprei o passe aqui, só que deu problema e... Mano, deu problema, galera. Agora eu tô esperando aí o suporte responder pra ver o que eles vão fazer aí, tá? Pra poder tá trazendo meu passe aí, né, galera? Então vamos colocar aqui essas caixas. Pode ver, ó. Cada caixa dessa dá cinco pontos. Vou testar uma coisa aqui que vai compensar, tá? Ó, ela só dá cinco pontos, galera. Então uma dica que eu vou entregar aqui pra vocês é não fazer a entrega com todas as caixas, tá? Ó, eu vou explicar pra vocês, galera. É, não compensa não, mano. Porque ela só dá cinco. Vamos colocar só as moedas, então, tá? Na próxima caixa eu vou explicar melhor pra vocês aí, ó. Essa daqui ela já dá dez pontos, né, ó. Isso, ela já dá dez pontos. Beleza. Então vamos colocar aqui. E olha lá, vamos pra sessenta do ponto e tudo mais. Mais de sessenta e quatro, além de reputação da entrega. Eu não vou colocar as outras, galera. E vou explicar pra vocês, vocês vão entender. Vai falar, caraca, mano, perfeito. Vamos colocar aqui, então, o seguro. Pra não ter perigo nenhum. Caraca, fiquei com três moedas só. Haha, tá bom. Vamos iniciar aqui, beleza? A caravana partiu. A estrada foi bloqueada por invasores. Eles nos mandam entregar os pacotes. O que vamos fazer? Vamos colocar aqui em atacar primeiro. Porque a gente tá com seguro, então não tem perigo nenhum, entendeu? Ó, a gente atacou primeiro e conseguimos aí, ó. Eles não esperavam tanta resistência. A vitória é nossa. Reputação ganha, cara. Então vamos colocar aqui. Caravana partiu. Topamos com um grupo de invasores, olha lá. E eles nos mandam largar as armas. Selecionou a opção. Lutar ou tentar fugir. A gente vai lutar aqui, galera. Vamos lutar. E olha lá, graças ao seguro, os pacotes não foram danificados, beleza? Então o seguro serve pra isso. Agora aqui, a estrada está chegando ao fim. Pra onde vamos? Seguir pela mata, evitar riscos e voltar à bifurcação. Galera, explicando como é que funciona aqui. A primeira opção, ela sempre vai te dar uma chance de ganhar alguma coisa, né? Pode ser reputação, pode ser algum item, como ela também vai sempre te dar uma chance de perder, tá? Que nem foi o que aconteceu ali. Então você pode dar sorte de ganhar alguma coisa e mais pra frente você selecionar, você perder isso que você ganhou, entendeu? E mais pra frente perder mais. Ou você dá sorte ganhando sempre. E a segunda opção, você não perde nada. Também não ganha, entendeu? Não perde nada, também não ganha. Então vamos colocar aqui a primeira opção. Pode ver, ó, eu ganhei uma vez a reputação e perdi duas, tá? Só não sofri aqui por conta do seguro que estava ali, beleza? Vamos lá. E olha aí, concluído. Agora vamos ver como é que está aqui o passe, galera. Beleza? Mano, conseguimos 60 pontos do passe, hein? Perfeito, muito bom. Aí agora o que eu vou fazer aqui, galera? Vamos de novo aqui. Pode ser. Aqui, ó, aceitar. E vocês viram aqui que a gente já começa com 10 pontos, né? Quando a gente adiciona esta caixa, galera, a gente vai ganhar apenas 5 pontos, tá? Então não compensa você estar colocando aqui pra ganhar 5 pontos, entendeu? Aí você guarda essas caixas tudo e faz a entrega somente com uma caixa que você vai estar lucrando aqui, ó. 15 pontos no total, certo? Eu não vou nem colocar seguro nesta daqui, tá, galera? Vamos colocá-la aqui normalmente pra gente ver se a gente vai perder alguma coisa. Então, se ficou com alguma dúvida nesta parte, galera, não coloque todas as caixas aqui. Eu coloque... O que vale a pena é se você quiser gastar moedas, você coloque aqui, coloque um aqui e enche isso aqui de moeda. Aí beleza, tá? Mas não coloque aqui em cima não. Faz a entrega só com a que vocês viram aqui, ó. A gente ganha só 5 pontos a mais. Então não compensa. Beleza? Por enquanto não, ó. Não sei se você já quiser evoluir no passo bastante aí, tá? Aí você tem bastante item aí, não tá tranquilo. Então beleza, aí você pode fazer, beleza? É mais fácil. É só uma dica aí. Aí você leve aí, é... Qual que é a melhor forma. Mostrei aqui pra vocês como é que funciona, né? Vamos iniciar aqui então, caravana partiu. Vamos ver aqui como é que vai funcionar essa... Olha lá, o equipamento pirou. Não sabemos mais onde estamos. Localizar a fonte da interferência. Vamos lá? Primeira opção, a gente ganhou um item não tão interessante, né? Vamos continuar. Você nota o sinalizador. Verifique a área de lançamento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá, ó. Entendeu? Foi o que eu falei, galera. A gente ganha e mais pra frente tem a chance de estar perdendo também. Como ganhando mais coisas, né? Só que ultimamente está mais perdendo que tudo aqui, tá, galera? Pelo menos a gente não perdeu a reputação, tá? Então, evoluímos aqui o passe. Conseguimos aqui uma pontuação. Eu só não peguei essa recompensa porque eu comprei o passe, mas... Teu um erro aqui. Mano, tô brabo, viu? Tô brabo. Mas tudo bem. Tem que esperar aí. Agora vamos ver. Vou esperar ele se responder, tá, galera? Então, olha o tanto de caixa que eu tenho aqui. Até o final da temporada, dá tempo de eu estar utilizando essas caixas tudo aqui, tá? Então, se você tiver bastante, você pode estar utilizando. Ou você pode estar fazendo esses procedimentos que eu ensinei aí no vídeo, beleza? Então, vou finalizando por aqui. Se você chegou no canal através desse vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço. E fui! Um grande abraço. Legenda por Sônia Ruberti